Me dá imagens então da próxima reportagem aqui no telão do Balanço Geral Manéa, por gentileza por favor, se for possível, hein? Sabe que um barco, ele foi encontrado próximo lá ao cachoeiro da praia. Dentro deste barco foram encontradas ainda armas de fogo, munições, eletrônicos e o caso inclusive deve ser investigado pela Polícia Federal. Quem vai trazer os detalhes de toda essa história aqui é o Amigo do Povo, o repórter Ildemoção. Vem cá, decola comigo e balança aqui ó, na tela do Balanço Geral Manéa. Uma ação da Polícia Militar juntamente com a Marinha, conseguiram apreender uma embarcação na região de Cajueiro da Praia. Na embarcação os policiais encontraram dois fuzis, modelo AM4A1. Encontraram também munição calibre 556. De acordo com as informações, na embarcação foi encontrada também diversos produtos eletrônicos. No momento da abordagem da polícia, havia tripulantes na embarcação que chegaram inclusive a trocar tiros com a polícia. E em seguida fugiram na região de Mangues. A embarcação, apreendida, foi entregue à Polícia Federal, para que possa, a partir dali, realizar os levantamentos, principalmente para saber a origem da embarcação e o que ela fazia naquele trecho. De acordo com os levantamentos realizados pela Polícia Federal, a região de Cajueiro da Praia é uma região que vem sendo monitorada, já que o local, segundo os levantamentos, serve como rota do tráfego e principalmente do contrabando de cigarros. A polícia continua na região de Cajueiro da Praia, realizando os levantamentos e principalmente para tentar chegar nos suspeitos que fugiram da embarcação com a chegada da polícia.